Oi gente, vou mostrar para vocês aqui como eu fiz um recheio que na verdade também pode ser uma cobertura e você pode estar mudando o sabor e eu vou mostrar aqui que um eu fiz mais dois sabores com esse brigadeiro, tá? Um brigadeiro bem simples, vou falar para vocês o ingrediente e nós temos aqui uma caixinha e meia de leite condensado, tem uma caixinha de creme de leite, tem aqui quatro paçoquinhas, aquelas de rolinho e tem uma xícara de coco ralado, coco ralado fresco, tá? Mas se você não tiver o coco ralado fresco, você pode estar utilizando o seco e em uma panela a gente vai estar adicionando aí o leite condensado E vamos estar adicionando também o creme de leite, tá? Leite condensado uma caixinha e meia, creme de leite uma caixinha Vou estar adicionando também aqui, opcional, se você não quiser não coloque, é uma colherzinha bem rasa de margarina, tá? Pode ser margarina, manteiga ou se não quiser também não coloque E vamos estar mexendo bem aqui esse brigadeiro, vamos cozinhar até dar o ponto nele, né? Aí eu vou mostrando passo a passo aqui, ó, começou engrossando o nosso brigadeiro e eu vou mostrar para vocês o ponto que a gente quer de brigadeiro, tá? Uma dica, se você for fazer um recheio só, aí tá vendo? É só um brigadeiro, tá? Já um brigadeiro pode pôr o leite em pó se você quiser fazer de ninho Ou você pode estar colocando agora já para cozinhar junto a paçoquinha Ou colocando o coco ralado junto também para cozinhar Como esse brigadeiro ele vai ser consumido agora e eu quero bem o gostinho do coco fresco Ele não vai ficar muitos dias na geladeira Eu vou adicionar agora aqui a paçoquinha e vou mexer Mas repito esse processo, se você for fazer para vender para fora, encomenda, cozinhe junto E aqui também o coco, tá vendo? O coco, a paçoquinha, misturei agora porque ele tá bem quente e eu vou consumir ele ainda hoje Eu vou fazer um ovo de colher para o meu esposo Aí eu cobri ele com plástico, né? Plástico filme, bem cobertinho aí, ó E deixei esfriar a temperatura ambiente, não coloquei no refrigerador E olha aí que delícia Eu fiz aí para o meu esposo esse ovo de colher Decorei com coco ralado fresco Coloquei aí o chocolate Prestige E o outro de paçoquinha, a gente jogou a paçoquinha em cima E coloquei também uma paçoquinha aí para decorar Mas você pode utilizar a criatividade sua Se quiser colocar somente amendoim triturado também fica bom Esse ovo de páscoa, gente, vou falar de novo Foi consumido em 24 horas Então esse foi o motivo que eu não cozinhei o coco nem a paçoquinha Mas se você for comercializar esse ovo Não for consumir ele em 24 horas, né? Eu aconselho você cozinhar, tá? Cozinhe a paçoquinha junto, cozinhe o coco junto Eu mostrei para vocês aí como você pode estar fazendo Espero que vocês gostem Um beijinho e até a próxima receita Tchau 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 Se inscreva no canal.